No outro olhar de hoje, você vai ver o drama de muitos nordestinos por causa da estiagem. A produção é de Jean-Carlo Gaudin. Eu fui embora para São Paulo uma vez. Passei lá seis meses e quando eu cheguei lá, disseram que era uma maravilha, que não faltava emprego. E quando eu cheguei lá, a coisa era totalmente diferente. E aqui a gente não tem muito, mas dá para viver muito bem e eu não saio daqui por nada. Aqui é a minha terra, aqui é onde eu nasci e não vou embora daqui nunca. A gente ia pegar água na Moreira, meu filho, tão longe. Às vezes era de cargo, até vir buscar na cabeça. Teve um tempo que a gente morava na Lagoa do Canto e vinha viver água por aqui. A gente sofreu tanto por água. Nós estávamos tomando água das barragens, água suja. Até uma senhora disse para mim que ia mandar o filho dela ir embora, porque podia até morrer de fome, mas de cedo não. Ia mandar ela ir embora para São Paulo. Nós temos 65 famílias. Todas da comunidade, todas pegam água. Nós pegamos na segunda, 40 litros. Na quarta, 40 litros. E na sexta, 60 litros. Que era sexta, sábado e domingo. Então são 20 litros de água por dia. Fizemos um acordo por cada pessoa para dar dois reais. Para quando quebrar alguma peça, a gente não tem que ir atrás do Estado, não tem que ir atrás da Prefeitura. A gente fazemos a nossa parte. A comunidade seca, neste meu sofrido chão, chegou o poço com água doce, matando a sede do meu irmão.